Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e o vídeo de hoje é um vídeo muito legal porque é uma collab com a Mari Matheus. Bom gente, pra quem não sabe, a Mari é uma amiga que faz parte também do Divando na 25 e ela me convidou pra fazer um vídeo junto com ela e nesse vídeo, como vocês já viram aqui embaixo, nós vamos mostrar 5 produtos indispensáveis da nossa Necessaire. Eu vou mostrar 5 produtos e ela também vai mostrar 5 produtos, mas ela vai aparecer aqui no meu vídeo e eu também vou aparecer no vídeo dela. Oi gente, eu sou a Mari e hoje eu estou aqui no canal da Ju pra falar pra vocês um pouquinho dos meus itens indispensáveis na Necessaire. Os itens que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo da Ju pra mim é muito importante e não pode faltar na Necessaire nem na maquiagem porque pra mim faz total diferença. E o link do canal da Mari vai estar aqui embaixo no box de informações pra vocês assistirem também o vídeo dela pra vocês verem por completo todos os nossos produtos que são indispensáveis, certo? Eu preciso falar pra vocês que foi muito difícil montar uma Necessaire com apenas 5 produtos foi realmente doído, triste, porque eu queria colocar vários outros produtos, mas né, já que a Mari me desafiou a trazer apenas 5 produtos eu trouxe e eu vou começar falando pra vocês de pó. Então assim, eu trouxe o pó da Vult, que é o 02, trouxe esse pó da Dylos, que é o 04 e trouxe esse pó da Ruby Rose, que é o 01. Então assim, eu trouxe esses 3 pós porque Ruby Rose a gente sabe que muita gente ama, né, Vult também muita gente usa, elogia bastante que o pó é bem fininho. E esse daqui da Dylos eu trouxe porque eu testei recentemente, tem até resenha aqui no canal e eu me surpreendi bastante, sabe, com o resultado da pele, enfim, ele tem um acabamento muito bom, então eu quis trazer também. Bom gente, o primeiro item que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo é o... É o contorno. Eu não fico sem contorno, nem na necessaire, nem na maquiagem, em lugar nenhum. O contorno pra mim é uma parte principal da maquiagem, pra maquiagem ficar mais harmônica e eu não fico sem, amores, não fico sem mesmo. Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês é aquele do bronze iluminador da Vult. Então ele é muito bom porque ele tem uns brilhos, mas os brilhos eles são bem levinhos. Então dá pra fazer um contorno tranquilamente sem ficar muito cheio de brilho a cara, sabe? E ele também funciona como blush. Então se eu quero uma maquiagem um pouco mais natural, eu faço contorno com essa corzinha aqui mais escura e eu aproveito e já passo um pouquinho na maçã do rosto também pra ficar como um blush. Então esse item aqui, ele é multifuncional pra mim. Serve como blush e como contorno e é super indispensável na minha necessaire. Agora eu vou falar pra vocês de máscaras de cílios porque, gente, isso daqui é muito mara, com certeza. Você pode estar sem nada de maquiagem, mas você passou ali umas duas camadinhas de rímel, você já tá gata. Então eu precisava vir falar pra vocês de máscaras de cílios. E aí eu trouxe algumas baratinhas e essa daqui da Vult, que é a Bombastic, que essa daqui é a minha preferida, essa daqui deixa os meus cílios lá em cima. Ela dá um volume muito lindo. Então essa da Vult é a minha preferida, só que ela é bem carinha, né? Então a gente vai lá pra 25 e tenta comprar as de 5 conto pra ser feliz também. E aí eu trouxe pra demonstrar pra vocês essa daqui da Vivai, que é a Mega Curve, que eu gosto bastante também. E essas duas que são o lançamento da Louis Ancy, da linha Mulheres Incríveis. Essa é a Poder Alongador e essa daqui é a Hiper Volume. São duas máscaras maravilhosas e eu gosto bastante do efeito que essas duas dão juntas. Eu gosto de usar essas duas juntas. Mas enfim, o foco aqui é falar pra vocês que a máscara de cílios também é um item indispensável na minha necessaire. O próximo item, amores, é um complemento do contorno. Se eu fiz um contorno no meu rosto, eu tenho que passar iluminador pra maquiagem também ficar mais bonita. E o rosto não ficar com aquele aspecto tão... só sombra, sabe? Não sei se vocês me entendem. Então, o iluminador pra mim é muito importante. A Ju sabe como eu amo iluminador. Eu amo iluminador, eu não posso ver iluminador. E iluminador pra mim, na minha cara, nunca tá bom. Isso é um problema, porque às vezes eu passo tanto que fica parecendo que eu tô com óleo na cara. Mas não é iluminador, né, Ju? A Ju sabe como eu amo, meu Deus do céu. Como eu sou exagerada nessa parte de iluminador. E esse aqui que eu tô mostrando pra vocês é da Natura. Ele é um iluminador muito lindo, porém ele é natural. Dá pra usar tanto de dia quanto de noite, que fica muito bem. Não sei se vocês conseguem ver, mas é esse aqui, ó, que eu tô no vídeo. Ele acrescenta, sim, um iluminado, porém um iluminado natural, tá? Esse iluminador eu prefiro pra usar mais de dia, porque à noite eu gosto de realmente chegar brilhando, sabe? Então, eu sempre tô trocando os iluminadores. Atualmente, na minha necessaire, é esse aqui da Natura, que eu tenho, né, pra usar no meu dia a dia. E eu tenho gostado demais, amores. Ele é muito lindo, ele tem três cores, ó, de iluminador. Então, quando eu passo, eu pego no pincel todas as cores, passo, e fica mais ou menos isso aqui, ó. Que vocês estão vendo, que eu não sei se na verdade vocês estão vendo, né, por conta da iluminação e etc. Então, gente, iluminador pra mim tem que ter na maquiagem, já que tá com a pele feita, com contorno e etc. O iluminador, ele vai devolver aquele brilho natural da sua pele e deixar a maquiagem mais harmônica, mais bonita. Então, por isso, pra mim, o iluminador também é um item indispensável na minha necessaire. E por último, o item indispensável da minha necessaire são batons, gente. Eu sou muito apaixonada por batom, eu tenho muito batom, eu compro muito batom, assim, eu sou meio doida mesmo por batom. E aí eu trouxe vários aqui pra demonstrar pra vocês. Tem bem baratinho, tem alguns que são mais carinhos, mas todas essas marcas que eu trouxe são marcas de boa pigmentação, durabilidade, entendeu? E todos esses batons são líquidos mate, porque são batons que eu gosto mais de usar. Então, eu vou começar mostrando pra vocês os batons baratinhos, que são esses dois aqui da Queen. Esse daqui é bem antiguinho, mas eu ainda uso porque eu gosto dele. É Queen Fashion, da linha Metalizada. E ele tem um tom de marrom bem bonito, assim, com fundo um pouco avermelhado, sabe? Eu gosto bastante dessa cor. Esse outro daqui também é da Queen. Ele só tá aqui agora escrito o número, né, que é cor 18, que é essa cor aqui maravilhosa. Eu uso muito esse batom pra gravar vídeo pra vocês. Agora eu vou falar também de outro batom, que eu comprei na 25, mas ele não é tão baratinho assim, que é o batom que eu tô usando pra gravar esse vídeo, que é o Lia, da Bruna Tavares. Ele é bem diferente assim, ó, quando você olha aqui na embalagem e olha ele aplicado, ele é super diferente, mas eu acho que a cor que ele fica é maravilhosa. Vou falar pra vocês também dos batons da Dylos, que é dessa linha Nude, cada um tem o seu. Olha, essas duas são as cores da Dylos. Esse daqui é o Puro Cacau e esse aqui de baixo é o Rosé. E por último, eu preciso falar pra vocês dos meus batons favoritos da vida, que são os batons líquidos mate da Quem Disse Berenice. Eu trouxe essas duas cores pra demonstrar pra vocês e aí eu vou passar aqui. Eu tenho outras cores, mas eu trouxe pra vocês as duas cores que são as cores que eu mais gosto, tá? Essa daqui é a cor Amorli e essa aqui de baixo é a cor Rosa de Li. Então, meus amores, como vocês conferiram, aqui no meu vídeo tem três itens indispensáveis meus e dois da Mari. Então, pra conferir quais são os meus outros dois itens indispensáveis, o link vai estar aqui embaixo no bloco de informações, porque os meus últimos itens estarão lá no vídeo da Mari, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada, Mari, por me chamar pra fazer essa collab. Eu fiquei muito feliz com a proposta, assim, com a dinâmica do vídeo. Gostei muito também do tema, fiquei bastante feliz. Muito obrigada, Mari. Um beijo pra você. E é isso, meus amores. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal, se você for nova por aqui. E me seguir nas redes sociais, porque quando eu não tô aqui no YouTube, eu tô sempre por lá, tá bom? Um grande beijo no cora de vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho